Origenes Acreditava Origenes que fora Paulo o primeiro a participar dessa nova ordem de iniciados nos ensinamentos secretos de Jesus, pois sabia que tal conhecimento somente poderia chegar a alguns poucos. Paulo, de acordo com Origenes, teria registrado essa peculiaridade em sua epístola aos hebreus, mencionada acima, que escrevo agora, para facilitar o nosso entendimento. A este respeito teríamos muito a dizer. Coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender, a julgar pelo tempo, já deviais ser mestres. Contudo, de novo, necessitais que alguém vos ensine os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tendes necessidade de leite em lugar de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir o bem e o mal. Desse modo, Paulo teria escolhido um grupo de seguidores em todas as cidades em que pregou, para compor parte desses grupos de iniciados que se reconheciam por sinais ou por cartas trocadas entre as diversas comunidades cristãs. Desse modo, Paulo teria sido um grupo de seguidores em que pregou,